A área verde Dom Constantino Liros, ela foi revitalizada e também ampliada. O novo espaço de lazer agora interliga os bairros Novo Horizonte e Itapuã, aqui em Arapiraca, oferecendo a comunidade aos moradores da região muito mais conforto e comodidade. O novo espaço foi inaugurado na tarde desta quinta-feira, dia 29 de setembro, pelo prefeito de Arapiraca, Luciano Barbosa. Ela vai daqui da Avenida Sessicunha até a L220. Então terminamos o trecho que cola no antigo trecho que eu havia feito no meu primeiro ano de mandato, quando eu fui prefeito de Arapiraca pela primeira vez. Para mim é uma grande satisfação, essa área verde fez parte das comemorações de Arapiraca, do aniversário de Arapiraca no meu primeiro ano de mandato. Estamos completando aí 1,2 km de perímetro nessa urbanização. Fizemos agora quase 700 metros. Revitalizamos toda a sua iluminação, inclusive da parte antiga. A parte antiga foi feita a revitalização da sua iluminação, porém faremos toda a recuperação dos seus passeios e ciclovias e do seu ajardinamento também. E daremos continuidade à Índia após a Avenida Sessicunha. A área verde conta com ciclovia, espaço para a prática de cooper, calçadas feitas de concreto armado, mas respeitando aí os espaços das árvores que já existiam no local e foram preservadas. A revitalização está sendo boa aqui para a vizinhança? Com sucesso, muito boa. É uma prática, você vai ter agora uma atividade boa para caminhar, uma área prazível. E até as condições que dá para você fazer sua caminhada, andar de bicicleta. Tem a criançada toda aqui que mora aqui ao redor, já tem uns brinquedos a praticar. Então é um negócio prazeroso. Eu estou achando um negócio fora de série, 100%. Está uma maravilha pra gente que mora aqui no bairro. Ficou perfeito, porque as crianças para vir brincar toda tarde, a gente já tem um caminho para vir, né? Aqui ficou ótimo agora. Aqui as crianças brincam à vontade, tem muito espaço. Aqui só era antigamente, aqui era só lixo. Ali do lado ali era lixo. Eu brinquei tanto para os carros sem deixar de jogar lixo ali, mas graças a Deus hoje está uma maravilha. Só espaço para a gente desfrutar, né? Muito, aqui foi muito bom, né? Para a população, as crianças tendo que brincar, né? É muito bom aqui. Esse espaço ficou muito bom. O conceito da acessibilidade também foi implantado aqui no novo espaço de lazer, através da colocação de pisos táteis. Os usuários também do novo espaço de lazer vão contar, olha só, com novos equipamentos, uma nova aparelhagem para atividades físicas. E a ampliação da área verde vai até, chega até a rodovia, a L220, onde no local foi construído também um ponto de ônibus para beneficiar a população.